Julgue o item a seguir. A sentença. Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. Exclamação. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Pessoal, caiu numa provinha recente do SESP. O SESP adora cobrar esse assunto, que é a definição de proposição lógica. O que é uma proposição lógica? É toda a declaração afirmativa ou negativa desse sentido completo, a qual se pode atribuir, dentro de um certo contexto, somente um de dois valores lógicos possíveis, ou verdadeiro ou falso. Só que tem uma observação que colocamos no nosso curso, que é o seguinte. Nem toda frase pode ser considerada uma proposição. Então, está aqui. Não serão proposições. Colocando aqui bem grande para você se ligar. Não serão proposições. Então, quais os casos, pessoal? Quais as frases, quais as declarações que não se encaixam dentro do conceito de proposição lógica? Vamos lá. Anota aí, ou dá aquele print na tela. Vamos lá. Declarações interrogativas. Declarações exclamativas. Verbos no imperativo. Declarações sem verbos. Declarações sem verbos. Perdão. Sentenças abertas. Sentenças abertas. E paradoxos. Então, pessoal, esses são os casos que não se encaixam em proposição lógica. Então, claramente, você já matou essa questão. Mas, antes de marcar o item, eu sempre dou essa dica. Se a resposta para o item for não... começar com o item for sim, significa que o item está certo. Agora, se a resposta para o item for não, o item está errado. Beleza? Por que eu tomo sempre esse cuidado nas provas do SESP-NB, pessoal? Porque, geralmente, um item marcado de forma errada anula um item certo. E você, às vezes, sai devendo da prova. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui. Essa sentença, essa frase, pode ser considerada uma proposição? Não. Por que ela não é uma proposição, pessoal? Por que eu tenho essa certeza que ela não é uma proposição composta? Porque essa frase, ela é o quê, pessoal? Exclamativa. E, além disso, tem uma declaração que está indicando o quê? Uma ordem. Porque tem o verbo que é no imperativo. Então, pessoal, essa proposição, ela não é uma proposição. Se a resposta do item for não, significa que o item está certo ou está errado? O item está o quê? Errado. Então, na nossa prova, esse itemzinho estaria errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.